Saí do estúdio e fui conhecer a Masterfrios Premium, uma loja de conveniência fantástica. Na verdade, são mais, eu acredito que quase 14 anos ou mais de 14 anos, que a Masterfrios é uma empresa gigantesca que está no mercado e de verdade conquistando a Zona Sul todos os dias. E a gente sabe que está localizada no Lorival Parente. E eu tive o prazer de ir lá conhecer essa loja de conveniência, que está com um pouquinho mais de um ano, mas que está fazendo o maior sucesso. Imagina a sua Semana Santa, imagina o seu Sábado de Aleluia, imagina você fazendo suas compras com o Masterfrios Premium. Confere aí. Eu, Valusa Coelho, resolvi sair do estúdio para conhecer essa grande empresa no Lorival Parente que se chama Masterfrios. Só que nós vamos agora conhecer a loja de conveniência da Masterfrios, que é simplesmente um espetáculo. Vários produtos nós vamos mostrar para você. Vamos agora conhecer essa loja maravilhosa que é a Masterfrios Premium. Uma loja de conveniência que tem tudo o que você precisa. Primeiro nós vamos dar uma passeada na loja e conhecer todos os itens. Tem muita coisa maravilhosa aqui para você aproveitar. Na verdade, vários produtos perfeitos. Tem toda a parte dos destilados, das bebidas, mas tem o que você quer demais, que é a parte das carnes. Carnes diferenciadas, muitas proteínas. E é claro que não é só isso, né? A gente também tem a parte dos peixes. Mas eu quero mostrar a primeira loja para você. Olha que loja maravilhosa. Vamos, eu gosto de churrasco. Cai bem também um peixinho ali na brasa, né? Aqui tem todos os temperos possíveis e todos os itens para churrasco. Masterfrios é uma empresa que ela respeita a fé. Respeita a fé e os costumes e as tradições. Então faz já jus a isso. A gente tem promoções sobre produtos que são consumidos na quaresma. E queria apresentar um carro forte aqui da loja. Vamos conferir, né? A gente vai conferir agora este carro forte que tem a ver com a Semana Santa, Sexta-feira Santa. Muitas pessoas comem peixe na quarta-feira. Tem gente comendo peixe a semana inteira. E a Sexta-feira Santa não pode faltar o peixe. O que você traz aí? Tem oferta especial para essa quaresma, né? Tem sim. A gente tem um kit quaresma que ele vem o filé de tilápia, o filé de branquinha, o bacalhau. E de brinde ganha sardinha. Lembrando, Vanusa, que você citou muito bem, a gente está localizado aqui na Zona Sul, mas nós atendemos toda a Terezinha, porque nós temos um delivery que funciona muito bem. E entregamos gratuitamente em toda a Terezinha, tanto o nosso kit quaresma, como compras de carne e demais outros produtos. Então quer dizer, o cliente que vier aqui, além dele comprar, ter a excelência de encontrar os produtos, sinceramente, os melhores produtos, ele também, se não tiver a disponibilidade de estar aqui, ele pode pedir através do delivery. e isso é fantástico, até porque os produtos de vocês são diferenciados. Você estava me falando da tilápia, que também se encontra aqui, né? Tilápia é um produto que está sempre, cada vez mais na tradição e em ascensão agora, porque a gente tem uma sociedade que busca muito mais a vida saudável, né? E é um dos peixes mais saudáveis aí na parte de ajuda na vida óssea, na parte de proteína também, não só para quem pratica musculação, mas também para pessoas que buscam uma qualidade de vida melhor, o tilápia vai ser essencial. A gente vai ter ele inteiro aqui, ó, peixe bonito, tilápia. Aproveitar aí, Ivanusa, para a gente falar um pouquinho de algo que remete à Semana Santa e algo que eu acredito que 90% das pessoas gostam de consumir, produtos orientais, parte de sushi. Bora lá, então. Nós temos duas gôndolas para atender tudo que você precisa, tanto para fazer a culinária japonesa como a culinária chinesa, desde o sushi até o yakisoba, porque você compra o nori, você compra o cani, você compra o camarão para fazer o seu sushi e também compra o macarrão para fazer o seu macarrão de yakisoba, a própria carne também. Então, a gente tem essa parte muito exclusiva nossa aqui da linha oriental, tanto no varejo como também no nosso atacado. Nós vendemos esse produto em atacado também. Agora nós vamos para a parte das carnes, porque chegou sábado, tem o Sábado de Aleluia. Fiquei sabendo que vocês estão cheios de promoções. É isso para o sábado? No Sábado de Aleluia, a gente vai ter ofertas aqui exclusivas para quem vier à loja. Vamos ter muitas promoções para delivery, sim, vamos ter, mas vamos ter uma quantidade maior com preços diferenciados para quem estiver vindo aqui na loja, na rua 15 de novembro, próximo aqui do Espetinho de Sabóia, é bem grande aqui o nosso prédio, é fácil de encontrar, tem um estacionamento espetacular aqui. Quem vier aqui na hora do caixa e dizer, eu assisti o programa da Vanusa, vi o Bom Dia News, vi lá na TV O Dia, eu quero um desconto. A gente vai aplicar outro desconto para quem assistir e falar na hora do pagamento, tá bom? Então é o seguinte, fique ligado com o nosso Bom Dia, acompanhe as nossas redes sociais, tá bom? Para que você fique por dentro dessa oferta. Você não vai vacilar, você quer esse descontão. só se for com Master Frios Premium, uma loja de conveniência na Zona Sul, mais precisamente no Lorival Parente. Obrigada, Danilo. Obrigado, estou aguardando vocês aqui na Melhor de Teresina. Olha, eu quero que vocês acompanhem aí só um pouquinho, porque uma das coisas que a gente tem que chamar atenção é que esta loja de conveniência maravilhosa, Master Frios Premium, ela está aguardando por você. Como vocês viram, tem toda uma parte, né, de destilados, você vai encontrar também cajuína, todo tipo de sucos que vocês possam imaginar, mas também os vinhos. Tem muitas pessoas que gostam de vinhos nessa época, né, então quero lembrar que você pode dar uma passadinha lá, porque tem várias marcas interessantes. Eu gostaria de mostrar só um pouquinho a loja, só as imagens da loja para vocês conferirem um pouco. E só lembrando, essa loja, gente, está bem do lado da grande empresa Master Frios, tá? Que já está há mais de 13 anos, quase 14 anos aí, dominando realmente a Zona Sul. E lembrando para você que está acompanhando a gente, que ela vai ter também ofertas especiais no sábado de Aleluia também. Você vai passar a Semana Santa comprando, porque ela vai estar de portas abertas, como você pode ver aí, todos os tipos de peixes. Você vai encontrar também, além da tilápia, tem a branquinha também. Você vai encontrar outros peixes maravilhosos, mas tem também o bacalhau lá. E você viu que tem os produtos também orientais. Além de tudo isso, tem as carnes para churrasco no sábado de Aleluia. Então as pessoas que querem estar no sábado de Aleluia comendo carne diferenciada, vai ter descontos especiais nesse dia. E você tem que dizer que assistiu no Bom Dia, quando você chegar lá na loja. Se você disser que estava assistindo no Bom Dia, você que é do Lorival Parente, você que é do Saci, você que é do Parque Piauí, você que mora aí na Zona Sul, vá lá no Master Frios e diga. Eu estava assistindo o programa da Vanusa e me disseram que se eu dissesse que estava assistindo o programa Bom Dia News, eu ia ter um desconto especial nas minhas compras aqui no Master Frios Prêmio. Então não deixe de entrar em contato com essa galera muito boa lá. É lindo, viu gente? O preço extremamente acolhedor, viu? Dá vontade de ficar lá dentro e aproveitar tudo.